Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira de como matar essas formiguinhas pequenas, certo? E até aquelas vermelhas que mordem, né? Olha só, tem até uma aqui, ó, certo? Elas aparecem demais, ó, certo? Por que é que nós vamos usar aqui? Pessoal, eu tô sem álcool aqui, mas é bom botar um álcoolzinho, ó. Você coloca um álcool, álcool. Mas o principal não é álcool, o principal é isso aqui, ó. É vinagre, entendeu? Você coloca o vinagre aqui, ó. Beleza? Uma porção de vinagre. Pronto. Aí você vem com detergente, ó. Eu tô usando esse detergente aqui, mas pode ser qualquer um tipo de detergente. Aí você bota aqui, ó. Pronto. Aí tá feita a mistura, certo? É só mexer, entendeu? Você mexe aí. É, ó. Você mexe isso aqui, ó. Certo? Olha só. Tá pronto aqui. Você vem com o barrufador desse aqui, ó. É o que eu tenho aqui, na verdade. Esse pequenininho aqui, que esse outro eu uso pra álcool. Então eu vou aqui, ó, e coloco. Aqui no barrufador aqui, ó. Dei exatamente um frasquinho desse aqui, ó. Venho aqui e vou colocar na formiga. Certo? Vamos ver que elas vão morrer na hora. Beleza? Dá uma pausa aí. Ó, essa formiga aqui, pessoal. Da de vermelha que eu digo que aparece, ó. Ó, observa, ó. Tá vendo? Ela já tá morrendo aí, ó. Só com um pouquinho aí, ó. Olha outra aqui, ó. Tá vendo? Ela não vai conseguir sair mais e mais, ó. Então essa formiga vermelha, ela morre também na hora, ó. E a gente tá num tempo aqui que tá aparecendo muito isso. Beleza? Então isso é um inseticida caseiro que não faz mal a ninguém, certo? Dá uma pausa aí. Ó, galera. Tá vendo uma formiga aqui, ó? Aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui o frasquinho aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ó. Quando a gente coloca, elas ficam paradinhas aí e já morrem. Aqui não tá pegando. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo? Não sai mais do canto, não. Tá vendo? Aqui embaixo, galera, ó. Ó. Então você sai procurando. Ó, ela não consegue mais se mover, ó. Tá vendo? Aqui em cima, galera, ó. Ó. Estão paradas, ó. Aquelas que vêm chegando, ó. Ó, não consegue mais sair daí. Então isso aqui é um inseticida caseiro. Muito fácil de fazer, rapidinho. E mata essas formigas demais, beleza? Galera, gostou do vídeo aí? Deixa o like aí, comenta. Faça aí na sua casa que vai dar tudo certo. Tamo junto, viu? Ó, aqui de novo. Deixa eu botar aqui, ó. Pra você já ir aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo paradinho aí, ó. Não consegue sair, ó. Tá vendo?